Bom dia a todos, é muito feliz de estar aqui compondo essa mesa, é uma oportunidade também de aproximação entre o Ministério e o Poder Judiciário, a gente sabe da importância que existe desse contato, porque o processo de expulsão, só para citar um exemplo, é um processo em que nós dependemos o tempo inteiro da comunicação estreita com o Poder Judiciário, assim também como a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Polícia Federal. Então eu vou falar um pouquinho, cumprimentando a mesa, o presidente da mesa, o desembargador federal João Pedro Geobram Neto e a deputadora Luciane Ferreira e passo imediatamente a explicar um pouquinho sobre. Mas antes disso eu gostaria de falar um pouco sobre essa transição que nós vivemos no Brasil, muito brevemente. Estamos passando hoje por um momento em que o Brasil se torna, aparentemente, tudo indica, um foco de atração das migrações. E isso faz com que nós tenhamos que lidar, principalmente nas regiões de fronteira, com um sem número de situações com as quais nós não estamos ainda acostumados. Apesar de que ainda temos uma população migrante muito pequena no Brasil, quando comparamos com outros países do mundo, que não chega nem a 1% da população nas estimativas mais engrandecedoras, cerca de metade da população que nós temos de brasileiros no exterior. Então ainda somos um país que não pode ser considerado um país de migrantes, embora essa tendência tenha se revertido. E um aspecto também importante de ressaltar aqui, antes de começar a falar sobre a expulsão hoje no Ministério da Justiça, é que nós vivemos também sob a ege de uma lei, que é o Estatuto do Estrangeiro, que foi pensada não para proteger o estrangeiro nas suas vulnerabilidades, mas sim pensada para a segurança nacional. E que essa legislação hoje é lida por nós à luz da Constituição Federal e à luz dos direitos fundamentais, que são também aplicáveis a todos os estrangeiros que se encontram hoje no Brasil. Também há um projeto de lei que foi encaminhado recentemente ao Ministro da Justiça, chamado PL Imigrantes, que traz uma proposta de uma nova regulamentação para o instituto da expulsão, assim como para todos os outros institutos de medidas compulsórias que existem no Brasil, e que nós não sabemos, portanto, por quanto tempo ainda continuaremos a aplicar a legislação vigente. Claro, ela ainda está vigente, mas existem vários projetos de lei, inclusive além deste, que foi recentemente encaminhado, visando uma mudança paradigmática no tratamento aos estrangeiros no Brasil. E, portanto, temos que fazer também a leitura do Estatuto do Estrangeiro, tendo tudo isso em conta. Será que eu consigo aqui passar os slides? Bom, a expulsão é um instituto, é uma medida compulsória que não é exatamente de cooperação internacional, porque ela é uma aplicada unilateralmente pelo Estado, assim como a deportação, diferentemente da extradição e da transferência de pessoas condenadas, que podem ser consideradas institutos de cooperação em sentido estrito, e essa expulsão é uma medida de proteção e um ato de soberania do Estado, aí ressignificado também, como já foi trazido pelo conselheiro Saulo Casal, declarada por meio de um ato administrativo, discricionário, e que consiste na retirada do estrangeiro do território nacional, tendo em vista, segundo a legislação, a prática nociva ao bem comum, assim compreendida toda daquela que, de alguma forma, resulte inconveniente aos valores eleitos pela sociedade de uma época. Hoje, na prática, a expulsão é aplicada ao estrangeiro, tendo em vista a amplitude que esses conceitos podem trazer, sobretudo ao estrangeiro que pratica crime no território nacional, que é um critério mais objetivo para a aferição do que seja uma conduta nociva à soberania e aos interesses nacionais. O Instituto da Expulsão está previsto no Estatuto do Estrangeiro, Lei 6815, e tem o seu procedimento regulado pelo Decreto nº 86715, de 10 de dezembro de 1981. Importante diferenciá-la rapidamente, me perdoem se eu estiver repetindo coisas que os senhores já estão cansados de saber, é só para a gente ter uma contextualização legal diferenciada da deportação, que é aplicada ao estrangeiro que está irregular no Brasil, ou seja, cuja situação migratória não está regular. Ele pode ter ingressado irregularmente no Brasil, sem documentação, ou pode ter até ingressado regularmente e depois o seu visto expirou, ele perdeu a permissão de permanência no território nacional. Só para vocês terem uma ideia, hoje, na Europa, por exemplo, cerca de 90% da migração irregular está presente justamente nesses que perdem a permissão de permanecer. Entram por via aérea e perdem a permissão. E não como, inclusive, muitas vezes parece ser uma noção bem difundida, pela via marítima, que representa apenas 10% da imigração irregular na Europa. Nós, igualmente, também temos uma grande quantidade de imigrantes irregulares, embora não saibamos dizer a quantidade, esses dados são difíceis de aferir, mas temos uma grande quantidade de imigrantes irregulares que entraram regularmente no país e que perderam a permissão de permanecer. A deportação é aplicada pela Polícia Federal. Não existe participação do Ministério da Justiça nessa medida, que é uma medida meramente administrativa, considerando que a situação de migratória irregular não é crime, mas sim uma falta administrativa que é corrigida pela própria Polícia Federal. O estrangeiro deportado não perde a autorização de retornar ao Brasil no futuro, desde que em situação regular e desde que arque com as despesas da deportação. coisa que não ocorre na expulsão, porque o estrangeiro expulso não pode mais retornar ao território nacional, nunca mais. A repatriação, também chamada, a aplicação aos chamados estrangeiros inadmitidos, são aqueles que não podem ingressar no território nacional, porque na chegada do controle migratório se verifica que eles estão com documentação insuficiente. E aí, no aeroporto mesmo, ou no porto, ou na fronteira terrestre, eles são mandados de volta às custas, às expensas da companhia, da empresa de transporte, que tem a obrigação de verificar a documentação. A extradição, com certeza, os senhores têm até mais intimidade, que é a transferência de pessoas condenadas ou que estão respondendo a processo de natureza criminal, pode ser ativa ou passiva. E a transferência de pessoas condenadas, que é um instituto mais próximo da expulsão, porque estamos falando de estrangeiros condenados no Brasil, que podem ser expulsos, como também podem ser transferidos. A questão é que a transferência de pessoas condenadas depende da existência de tratado de cooperação, e o Brasil tem alguns tratados de cooperação, mas que são muito insuficientes ainda para que nós possamos lidar com a necessidade, os anseios dessa população estrangeira encarcerada. A transferência de pessoas condenadas é um instituto que é visto como um direito do estrangeiro preso, já que ele tem que expressamente dizer que deseja ser transferido para cumprir a pena próxima da sua família, do seu circuito, e onde ele pode pensar em uma reintegração mais efetiva. Eu tenho até, depois posso passar aqui uma listinha dos países que temos tratado, são 11 tratados bilaterais, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Espanha, Panamá, Paraguai, Perú, Portugal, Reino Unido e Países Baixos, além de uma convenção interamericana sobre o cumprimento de penas do exterior e uma convenção da comunidade de países de língua portuguesa também. Quanto à expulsão, a gente vê a sua previsão no Estatuto do Estrangeiro, que determina que a expulsão é de competência... Estou esquecendo de passar, porque estou passando aqui o meu, e esqueci de passar para vocês. Não precisa não, pode deixar. Eu tenho aqui... Engraçado, eu estou achando que essa apresentação foi antes das mudanças. Não está igual a minha aqui. Bom, tanto faz. Não tem problema, não. É uma competência do presidente da República, delegada ao ministro de Estado da Justiça. É uma competência legal, não é constitucional, então até tem essa questão aí da indelegabilidade, mas não é uma competência constitucional que está sendo delegada. Bom, o Departamento de Estrangeiros é quem vai fazer a gestão desses processos, que vai controlar e executar as atividades relativas à instrução dos processos administrativos de expulsão. O Departamento de Estrangeiros está ligado à Secretaria Nacional de Justiça, dentro do Ministério da Justiça. Receber, analisar e preparar pareceres e expedientes relativos ao Instituto da Expulsão, que são encaminhados ao ministro da Justiça. Analisar e emitir pareceres sobre os pedidos de revogação dos atos de expulsão. Lembrando também a expulsão, como ela tem um caráter permanente. Caso um dia haja alguma modificação no entendimento, até aquela pena, aquele crime, deixe de existir, por exemplo, pode ser solicitada a qualquer tempo uma revogação dessa medida expulsória, porque, sem isso, o estrangeiro fica impedido de regressar ao território nacional. Emitir parecer, analisar os casos e fazer as portarias de expulsão que são assinadas pelo ministro da Justiça. E aqui eu tenho... Estou voltando a energia para frente. Perdão, gente. Eu tenho aqui um pequeno trâmite processual. Como é que acontece o processo de expulsão? Via de regra, o estrangeiro é condenado pelo poder judiciário. E essa circunstância é comunicada ao Ministério da Justiça. Nem sempre isso é comunicado ao Ministério da Justiça. E aí vem a importância de nós estarmos mais próximos. Porque há casos de estrangeiros que respondem a processo, que estão presos, que são até condenados, e que nós não chegamos a ter conhecimento, porque o Ministério Público não informa, o Poder Judiciário não informa e a Polícia Federal não informa. Então, tem estrangeiros que não contam com o processo de expulsão. Recebida essa comunicação, nós temos a atuação do processo administrativo. É determinada a instauração do inquérito administrativo, que é um inquérito que corre na Polícia Federal, e que basicamente tem a função de averiguar se existem causas de inexpulsabilidade, das quais eu vou falar daqui a pouquinho. É um inquérito muito simples, ele não tem nada a ver com o próprio crime em si, mas sim com a situação desse estrangeiro no país. Se é um estrangeiro que é casado, que não é casado, que tem uma união estável, que tem filhos ou que não tem filhos. Recebido esse inquérito, um dos problemas que às vezes acontece também é que a polícia não envia o inquérito. Eventualmente nós temos o inquérito finalizado, mas ficamos sem ter a notícia dessa finalização, e aí temos que solicitar que a polícia envie, e quando o Poder Judiciário libera para expulsar, nós vamos correr atrás da finalização do inquérito, porque nós às vezes não recebemos esse inquérito finalizado. E aí ele vai ser juntado nos autos do processo administrativo, analisado essas circunstâncias de inexpulsabilidade, e se não for hipótese de arquivamento pela comprovação de inexpulsabilidade, os autos vão ser submetidos ao ministro da Justiça com o parecer técnico conclusivo, para que ele exerça a sua decisão discricionária de expulsar ou não o estrangeiro. Acolhida essa proposta, é publicada a portaria de expulsão. A portaria de expulsão não pode ser executada de imediato, um detalhe importante, a portaria de expulsão nunca é publicada antes que haja sentença transitada em julgado. Porque, e aí mais um ponto em que a gente poderia ter mais aproximação com o Poder Judiciário, justamente a informação do trânsito em julgado da sentença. Duas peças essenciais para a conclusão do inquérito de expulsão são a própria sentença condenatória e a certidão do trânsito em julgado da sentença. Que alguns, muitas vezes, nos é encaminhada pela Polícia Federal e não pelo Poder Judiciário. E talvez se nós tivéssemos a possibilidade de criar um mecanismo automático, então transitou em julgado e enviou de imediato para o Ministério da Justiça, certamente facilitaria bastante. Muitas vezes os nossos analistas ficam enviando ofício, pedindo a sentença e o trânsito em julgado. Após o cumprimento da pena, a expulsão é efetivada normalmente após o cumprimento da pena ou após a liberação do Poder Judiciário para a expulsão. É possível liberar o estrangeiro da pena, do cumprimento da pena, para a expulsão antecipada. Isso, claro, é uma coisa que vai do juízo, dos senhores juízes, que tem a ver com a gravidade da pena, muitas vezes, qual foi a gravidade desse crime. Muitas vezes chega um momento em que vai haver a progressão de regime, a liberdade condicional, e aí já, bom, nesse momento já se efetiva a expulsão. Vai depender realmente do julgamento dos senhores, porque nós não temos condições de avaliar se o réu deve ou não ser expulso antes do término do cumprimento da pena. Já que nós não acompanhamos o processo penal e não acompanhamos a execução da pena, que são as circunstâncias que vão importar no momento da tomada dessa decisão. Após o cumprimento da pena, via de regra, a Polícia Federal solicita autorização para expulsar. Essa autorização é posterior à portaria, e ela é mais um passo fundamental. E, por despacho do diretor do Departamento de Estrangeiros, é autorizada a efetivação dessa retirada compulsória. O Departamento da Polícia Federal é quem efetiva a medida. Então, eles são os responsáveis por expulsar, e devem depois encaminhar um termo de expulsão que é juntado ao processo para o seu arquivamento definitivo. Que é aquele termo que indica se realmente esse estrangeiro foi colocado dentro de um avião e já está fora do território nacional. E isso autoriza que nós encerremos o inquérito. Eu tenho aqui alguns dados que não estão atualizados, mas eu tenho os dados atualizados. É que eu não sou muito boa de fazer gráfico. Então, eu trouxe os números recentes e deixei o gráfico antigo. Hoje nós temos não mais 16 mil processos, mas cerca de 13.500 processos de extradição. Nós não tínhamos muitos detalhamentos antes de 2007. Vocês veem que existe um decréscimo no número de expulsões. Por exemplo, em 2011, foram abertos 921 inquéritos, decretadas 300 expulsões e efetivadas 124 expulsões. Já em 2013, foram abertos 322 inquéritos de expulsão, decretadas 416 expulsões e efetivadas 338 expulsões. E em 2014, até agosto, nós temos apenas 31 inquéritos de expulsão abertos, decretadas 164 expulsões e efetivadas 78 expulsões. Esse decréscimo é visto por nós com um olhar positivo. Na medida em que circunstâncias que antes autorizavam a expulsão, nós entendemos que não autorizam mais. Por exemplo, a ideia de que o casamento tinha que ter 5 anos, e que hoje nós não exigimos que haja 5 anos de casamento, porque a Constituição prevê que a família deve ser protegida pelo Estado. Então, coisas desse tipo. Segundo a legislação vigente, não se autoriza a expulsão, em algumas hipóteses, e são elas, se implicar, extradição inadmitida pela lei brasileira. E aí entram as hipóteses de, também, de... Deixa eu passar aqui, que eu me atraso nos... Extradição pela lei brasileira. Então, por exemplo, não é permitida a extradição pela legislação em vigor, como até já foi mencionado nessa mesa, quando a pena é menor que em um ano. Então, também não é possível fazer a expulsão do estrangeiro que é condenado a pena menor que em um ano. E hoje existem alguns tratados de extradição que não permitem a expulsão com pena menor que 2 anos. E, por isonomia, nós estamos aplicando a pena mínima de 2 anos para não expulsar o estrangeiro, considerando que isso não é um instituto de cooperação. É uma medida apenas unilateral de retirada compulsória do estrangeiro. Também, segundo a legislação, quando o estrangeiro estiver cônjuge brasileiro, e aí vocês veem a redação da lei, que exige esse casamento celebrado há mais de 5 anos. Hoje nós também entendemos que a união... A união... Civil... O companheiro e a companheira também caracterizam uma hipótese de inexpulsabilidade, não é preciso casamento. Existe alguma dificuldade, obviamente, em comprovar a união estável, que não existe com casamento, porque basta certidão. E o filho brasileiro, que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente, que hoje também interpretamos que também a dependência afetiva justifica a inexpulsabilidade, porque os laços familiares não se fazem apenas do sustento dos filhos, mas também de outras questões que precisam ser levadas em conta. Inclusive o caso do filho superviniente, que se entendia que, se o filho fosse posterior ao crime, aí tinha que expulsar. E hoje o Ministério da Justiça já interpreta que não, porque o filho não tem culpa nenhuma de que o pai praticou um crime e precisa da convivência do seu familiar. Pai ou mãe, falando pai aqui, porque a maioria dos estrangeiros que temos presos hoje no Brasil são do sexo masculino, mas inclusive existe uma tendência de reversão disso. Hoje o número de presas estrangeiras tem crescido. Efetivada a medida de expulsão, existe um... A lei autoriza um pedido de reconsideração, que também é meramente discricionário, não existe aí... não é um recurso. E a revogação do ato expulsório é permitida a qualquer tempo, desde que fundamentada em fatos novos, que não tenham sido apresentados no processo administrativo para fins de expulsão. Tenho aqui também, esses dados eu não tenho atualizados, um gráficozinho dos pedidos de reconsideração e revogação de expulsão, que tem crescido bastante em 2010, 2011. Aqui eu já falei aqueles dados, também em gráfico, para os senhores poderem ver. expulsões efetivadas estão em verde, expulsões decretadas em vermelho. Perdão. E a determinação de instauração do inquérito de expulsão em azul. O que faz o processo de expulsão demorar? Foi uma pergunta também que me foi encaminhada, se eu pudesse aqui dar uma... O processo de expulsão, a gente não sabe quanto tempo ele demora, varia muito. porque ele depende justamente da duração do processo judicial, não há finalização do processo de expulsão antes da finalização da sentença transitada e julgada, e depende também do tempo que a Polícia Federal demora para a realização do inquérito de expulsão, que às vezes é um ano, às vezes é três meses, às vezes é cinco anos, às vezes termina e nós não recebemos o inquérito. Então, realmente há uma variação muito grande no tempo de demora de um processo de expulsão. Isso não chega a ser um problema, a não ser quando o estrangeiro cumpre a pena, é liberado e nós não temos a finalização do processo de expulsão. Porque aí, realmente, se torna bastante difícil conseguir aplicar, efetivar a expulsão se o estrangeiro já foi liberado. porque ele vai realmente se tornar inatingível. Mas quando o estrangeiro se encontra preso com o cumprimento da pena, esse tempo de demora não chega a prejudicar. Por isso a importância da comunicação de quando há o término do cumprimento da pena. Essa é uma comunicação que nós precisamos para que esse tipo de coisa não aconteça. Aqui são os dados de arquivamentos. Também não tenho ainda os dados compilados até 2014. Nós temos processos que estão... Antigamente se abria processo de expulsão por tudo. O estrangeiro discutiu na rua, foi detido e foi solto no dia seguinte. Abria um processo de expulsão. Isso explica o número exacerbado de expulsões que nós temos, às vezes abertas na década de 80 ainda. Esse estrangeiro foi absolvido, morreu. Então existe um acúmulo realmente que nós estamos agora, nessa nova gestão, tentando dar uma baixa, mas com uma quantidade de trabalho bastante acumulada. E muitos desses processos não são processos que efetivamente vão chegar a uma expulsão. Daí por isso eu digo que os arquivamentos são uma vitória para nós, porque são processos que já estão encerrados. Na verdade, precisam só sair da nossa estatística. Bom, deixa eu acompanhar aqui o horário, não sei quanto tempo eu tenho. Não há parâmetros sobre o que é considerado uma conduta nociva na lei. E por isso nós consideramos o que o Poder Judiciário diz sobre o que é conduta nociva. A condenação criminal e a gravidade do crime é que vão nos dizer o que é uma conduta nociva. Nós não aplicamos arbitrariamente a ideia de que o estrangeiro é nocivo sem que ele tenha praticado um crime e tenha respondido a um processo judicial com devido processo legal. O trânsito em julgado das decisões judiciais, eu já mencionei aqui isso, lembrando só que nada impede que seja feita a aferição das causas de responsabilidade antes do trânsito em julgado. Elas já podem, inclusive, antecipar uma decisão pela não expulsão antes de que haja o trânsito em julgado. Agora, a expulsão, esta sim, só pode ser decretada uma vez tenhamos o trânsito em julgado da sentença. Esses aqui são fatos que eu já mencionei. Deixa eu passar aqui. Já mencionei aqui a questão da união estável e do casamento, que a lei dispõe que para o casamento ser considerado hipóteses de inexpulsabilidade são necessárias na duração mínima de cinco anos. Antigamente existia também essa exigência temporal para que a gente considerasse uma união estável e hoje a legislação não prevê, protegendo todas as uniões estáveis. E aí aquela ideia de que a imposição dessa expulsão trará consequência não só ao afastamento do estrangeiro, como também à separação da família, o que sempre deve ser levado em conta. Também temos um entendimento anterior que também foi superado, de que quando a prole fosse maior de idade deveria ser efetivada a expulsão e hoje já não entendemos dessa forma, mesmo porque, em geral, se o estrangeiro tem um filho maior de idade, ele já está muito bem, vivendo há muitos anos no território nacional e tem vínculos que são, de certa forma, estáveis. A questão da inimputabilidade. Já houve expulsão de inimputável no passado, no Ministério da Justiça. Hoje não existe nenhuma causa que eu tenha me deparado, pelo menos até o momento, com essa questão, mas me parece que é também uma questão a ser trabalhada, junto com o Poder Judiciário, inclusive. E também a publicação dos arquivamentos e suspensões, que é outra mudança, que antes não era publicado e hoje é publicado também no Diário Oficial. E aqui há uma reflexão acerca da revogação. O departamento de estrangeiros adota o entendimento de que pode ser revogada a expulsão quando houver hipótese de inexpulsabilidade, por exemplo, mesmo sendo posterior. Contudo, e a lei não é tão restrita. Em tese, a gente poderia pensar em outras hipóteses de inexpulsabilidade, sobretudo considerando o caráter perpétuo da expulsão. Só concluir aqui. Esse caráter perpétuo é um tema delicado acerca da expulsão, que a gente deve também pensar em reflexões. E os projetos de lei que hoje estão no Congresso, o PL Imigrantes, por exemplo, traz um período máximo de duração dessa expulsão, que ela seria uma expulsão que só impediria o reingresso por um prazo de cinco anos. Claro. Sim, claro. Sim, sim. A Defensoria Pública da União participa ativamente dos processos de expulsão, inclusive eles são notificados das decisões. Isso é uma medida recente, inclusive, que tem sido tomada. No inquérito de expulsão, existe uma... A Polícia Federal é um inquérito, ali existe um termo de declarações que é colhido, e nesse termo sempre se pergunta sobre as condições de inexpulsabilidade. Quando o estrangeiro alega condições de inexpulsabilidade, necessariamente, mesmo após a finalização do inquérito, se a gente percebe que aquilo não foi aferido, que a polícia não trouxe, por exemplo, comprovações, nós pedimos a realização de diligências para verificar se há ou não condições de inexpulsabilidade. Às vezes isso acontece, a pessoa falou, mas ficou por isso mesmo, e a gente lá na frente veio, pede a realização de diligências. Sim, 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 sempre sim. Na verdade, isso acontece no inquérito de expulsão mesmo, que é a fase que corre perante a polícia. Nesse momento, após o termo de declarações, existe a necessidade de uma manifestação de um defensor público ou privado que tenha sido constituído pelo... pelo meu tempo da... Respondi a sua pergunta. Posteriormente, mesmo que tenha havido a defesa, se nós verificarmos alegações novas, por exemplo, nós encaminhamos para uma nova manifestação da defensoria ou a realização de alguma diligência. Porque, no caso do casamento, é muito simples. Basta ter a certidão de casamento autenticada e isso já vai ser suficiente para impedir a expulsão. Então, quando é algo assim, não precisa ter manifestação. Já estou concluindo, já me foi dado o tempo aqui. A progressão de regime e o livramento condicional, em que nós, do Ministério, entendemos que existe um direito do estrangeiro a progredir de regime. Ele não pode ser privado da progressão pelo fato de ser estrangeiro. Ou, pelo menos, não pelo fato de ser estrangeiro. Pode ser pelos motivos legais que se aplicam a todas as pessoas. Nós temos uma dificuldade prática muito grande em efetivar esse livramento condicional. porque, quando o estrangeiro está em situação irregular, ele é solto para ficar em situação irregular. E ele está cumprindo pena, então ele não pode ser... Isso é um problema que a defensoria, inclusive, está trabalhando junto ao Ministério. Porque existe já, inclusive, uma resolução do Conselho Nacional de Imigração falando de uma regularização provisória para fins de cumprimento de pena. Mas nós ainda não... Quer dizer, ainda há muita dificuldade em efetivamente conseguir essa regularização provisória, que é de competência do Conselho Nacional de Imigração, que é ligado ao Ministério do Trabalho, e não do Ministério da Justiça. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas me colocando à disposição para responder as perguntas que os senhores tenham no final. Obrigado. 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 Obrigado.